Música 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 Vou te bater igual batila em primavera do leste Só pra ver como você não é um cabra da peste Ganhou roubado, meu mano, sabe que aqui não compete Você é um cara, meu mano, mas ainda só te enxergo como pivete Você é um buzumbi, um cara que faz um flow, uma live Só que eu faço a rima, meu mano, agora você vira um slime Fica amassado, meu mano, a rima é a esperança Você vai servir de brinquedo para nossas crianças Fica pensando no que você fala, você sabe, meu mano Você é cego, me chama até de aqui, até como o ego Você tá ligado, mano, que pra mim eu pego Eu sou brinquedo mesmo, tu pisou, eu sou é lego Você tá fudido, menino iludido Quer falar de primavera que você tá perdido Foi pra primavera, pra ficar no quase Chegou com toda marra e perdeu na primeira fase Vem de ir na primeira fase, vai fazendo improvisado Enquanto ele é lego, poesia é o legado Que vai ficar marcado, que sempre será lembrado Enquanto o Musubi eterno fracassado Eterno fracassado, só que eu sigo na missão Me chamaram até de lego, pois eu faço construção Sabe o que eu faço? Eu chego aqui no Vim, MC igual esse aqui Tô pronto pra demolir Pronto pra demolir, só que cê não é freestyleiro Cê joga no videogame, poesia é um pedreiro Só que cê tá ligado, arrima sua cobra Porque no final das contas eu sou mestre de obra Ele quer que seu pedreiro na moral não representa É por isso mesmo que aqui já não sustenta Sua rima é chata, sua rima é lenta Você quer ser pedreiro comigo do P90? Ah, claro que sim, improvisado Com essa decorada, sua casa tá bem legal Sabe por que cê tá decorando todo freestyle Com essa sua rima pronta, parceiro, cê passa mal Eu nunca passo mal, o seu rap é sorro ouro Na verdade, parça, eu vejo até as flores É por isso que eu chego aqui e tomo as ores Me chamaram de decora, porque eu decoro os interiores Faz barulho pra batalha aí, família, por gentileza, tropa Bate a palminha Faz barulho, quem gostou do MC, Muzub Faz barulho, quem gostou do MC, Poesia Muzub Poesia Levanta uma mão, quem gostou de Muzub E segura Por gentileza, estica o cotovelo aí, família Muzub Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez Onze Levanta a mão, quem gostou de Poesia E segura, família, estica Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze Um a zero, Poesia Solta o beat, DJ Seven aí, tudo que vai Roca Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita hiper Robin Revens E vem Roca E vem Roca E vem Roca Demorou, vem Demorou, vem Demorou, vem Sempre tô calmo Esse cara já vai ser meu alvo Mano cê sabe que eu rimo assim Daqui a pouco cê sabe, eu te mato Falar tanto até de pedrada Sabe meu mano, minha rima dispara Só que meu rap é diferenciado Só sabe que as ideias é rara Fica pensando no que você fala Mas tá ditado, corta a mala Minha rima já é diferente Como se fosse até um opala Sabe por que que eu rimo assim? É por isso que eu sou mais sagaz Falo de opala, cê tá no porta-mala Tô na essência de racionais Legal, solta essa rima Chega aí e cala Mano, sua rima não é opala Ela é uma graça, eu chego do opala Por isso agora cê para Faço a rima mais rara Cê fala que vai me matar Mas a morte é inevitável na vida de um cara Mas eu já fico de boa Porque a morte chegará Se for com você me matando Eu tô ligado que Deus, o caminho eu vou encontrar Só que a morte tenta até me alcançar Mas eu rimo é com amor Só que ela não consegue me pegar Eu vivo com o pé no acelerador Só que você não entende, meu mano Cê sabe, minha rima dispara E uma que já te compara E hoje eu derrapo é bem na sua cara Massa, só que você não entendeu Que a morte e o amor andam juntos Cê tá ligado, mano? Esse é o conjunto Se não existe morte, mano O planeta morre junto Cê tá entendendo, meu parceiro Que você não entendeu o problema Isso aqui é tipo um teatro Se não existe morte Fica cheio nossa cena O planeta morre junto Tá ligado, né, meu mano? Que agora até escreve Na verdade, se deixar todo mundo morto Com certeza o planeta logo vive Sabe por que que eu falo, parceiro? Por isso que essa é verdade O próprio ser humano É o mal da humanidade O mal da humanidade Tô na sessão Mas o mal do ser humano É entender que existe Travando, mas existe a razão O mal do ser humano É a humanidade Esse é o mal da eternidade Mas se não fosse ser humano Parceiro, talvez não existiria maldade É, o mal do ser humano é razão Esse cara tá rimando Só que ele não é bom Quando eu tô rimando Cê sabe que eu vou chegar No meu parceiro Tô de boa com um papo aqui de elevação O mal do ser humano é razão Sabe que você não é bom E pelo jeito humano é poesia Com certeza é a porra Adicção Não Mas a poesia não tem que ter adicção Isso aqui é pra batalha, mano Por no final das contas Você vinha aqui Parar na minha mão A poesia tem que ter emoção Só que você não entendeu essa história Porque a minha poesia Não tem razão Parceiro, ela tem Só minhas memórias Bate palma pra batalha aí Por gentileza, família Faz barulho Quem gostou do MC Poesia Faz barulho Quem gostou do MC Muzubi Barulho pra poesia Barulho pra Muzubi Família Que doença é essa Tropa da plateia Terceiro Não, mano Mas aí terceiro Ó, vou explicar agora pra vocês Terceiro é quando o embate é brabo Não é pra desempatar Entendeu? Não, fechou Mais uma vez Faz barulho Quem gostou de Faz barulho Quem gostou de Poesia Faz barulho Quem quer Terceiro Raul Beleza Bora Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Família Na moral Grita nessa É só juventude Bebete fumante No bagulho Cês tão vivos Tem gente que não pode Estar aqui Porque correu Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Estou vivo mesmo Só que tá vivo é diferente De tá vivendo Tem muita gente que tá respirando Mas infelizmente As sensações não tá tendo Muita gente que gostaria de tá aqui Na batalha pra poder fazer um free Mas tem gente que tá aqui Nem tá aqui Tá pensando em outras formas De se divertir Só que eu faço rap Tô pronto para fazer Sabe né Meu tio tá aqui Tô pronto aqui Para exercer O salário mínimo A gente vai morrer Porque a gente não vive A gente faz é sobreviver Isso que é foda O rap já é last Tá ligado mano Que eu chego aqui rimando Na verdade mano Aqui não tô buscando É por isso meu parceiro Que na track eu tô matando O salário é mínimo Sua rima é também Mas com essa rima doida Cê não vai viver também Fazendo rima doida Eu vou além O salário não é mínimo Parceiro Ele é o mínimo Pra quem Só que eu vou chegando Bem aqui Calma meu parceiro Que agora já dá conta Claro que é mínimo Pra aquele cara Que trabalha 12 horas por dia E tem que pagar Umas 8 contas Isso mesmo Tá ligado Não é otário Enquanto esse cara Tá enriquecendo O empresário Que tá ficando Mais milionário Que uma hora do serviço Paga todo seu salário Ele é que o papo é salário Então pode pá Esse argumento aqui Com certeza não vai colar Ele seja foda Funcionário do Prezi Plano E no fim do ano Compra um carro novo Legal mano Essa é a parada Só que eu tô ligado Que você já fangou foi mal No final do ano É diferente meu querido Ele paga de bonzinho Com a caixinha de natal Com a caixinha de natal Só que a cria Corre o mar Você sabe né meu mano Que eu falo a verdade Então você não pode Até se conformar Se no final de tudo Você recebe um chocolate Bote palma para a arte aí Por gentileza Troca Faz barulho Quem gostou do MC Poesia Poesia Próxima frase Palmas